E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Dark Souls Remastered, hoje é o último episódio da série, passou rápido né? Bom, vamos lá né, a gente no último vídeo matou o Nito, e agora a gente já vai pra última área que é curtíssima, e já vai pro último chefe. Pra chegar lá a gente pode vir por aqui, a gente está no Firelink Shrine como sempre, tem esse cara aí, mas ignora ele, só pula, só cai. A gente chega nesta área onde a gente já havia passado e acendido esse bagulho, e agora, vamos oferir ceras almas? Isso, se não me engano tem que derrotar o Four Kings, derrotar o Nito, mas vamos aí a gente derrotou. É só passar por todas as áreas que a gente passou, e derrotar todos os chefes, que você consegue chegar aqui. A gente abre esse caminho. Não sei se é assim que fala, nem sei se é assim que fala, eu não acredito que tenha inimigos nessa área, eu acho. Posso estar errado, tem um negócio ali, que é um cavaleiro, a coisa não é muito boa, viu? Fica esperta. Vital ter o domínio do Parry, pra enfrentar esse chefe, facilita muito. O chefe que a gente vai enfrentar nesta área. Vixe, tomamos, hein? Será que dá tempo de tomar um suquinho? Oh, não é que deu? Estou muito agressivo, cara. Vamos um backstab aí, pra ficar esperto. E vão indo, e vão indo. A coisa não parece muito boa. Não gosto muito de como a área... Formato da área, não gosto. Tem um bagulho ali, vamos ver. Uia! Um cavaleiro aí, ó. Xarope. Gostaria de ir pra um lugar que eu possa ter mais recursos de desvio. Eu não sou lá grandes coisas, né? Vocês sabem, vocês sabem. Vocês têm me acompanhado. Chega aí, cara! Chega aí! Calma. Droppou alguma coisa ainda. Titanite! Beleza. Ali, ó. Já tá o bichão ali com a espada pegando fogo. Vamos ver se a gente dá conta, viu? E morreu. Oh! Pegamos a arma dele, que legal! Shortcut a rede, aham. Tá certo. Bom. Pra enfrentá-lo, é bom você estar com o equipamento. Que suporte fogo ao máximo. A gente fez essa construção aqui, né? Focando muito em... Defesa de fogo. É bem esquisita a roupa, viu? A gente vai tentar enfrentá-lo... Só no parry. Não tem nenhuma animação, nem nada. Já tomamos, já tomamos. Fera, deixa eu tomar o suco. Peraí que eu tenho uma ideia melhor. Ah! Morreu. Acho que a gente vai matar esses cinco cavaleiros muitas e muitas vezes. Até pegar as mães. Tô conseguindo não, tô conseguindo não. Que isso, cara? Isso aí eu não tinha visto esses fantasmas. Primeira coisa, deixa eu se aproximar. Ok. Pegou. Bom. Tomar o suco na frente dele já. Tô bem. Segundo parry. No sul. Terceiro parry. Pegou. Matamos ele. Nossa, que sufoco, hein? Agora de mão erguida. Ele não dá muito tempo pra gente respirar não, viu? De jeito nenhum. Muito bem. Último chefe de Dark Souls. Agora, pro final. Eu vou mostrar pra vocês o final, porque o vídeo tá curtinho. Na edição. Mas deu trabalho. Tô apanhando ele aqui já tem algum tempo até descobrir. Que o esquema contra ele é parry. E você não pode, você não tem tempo de tomar suquinho. Só quando ele cai no chão. Mas tem que ser bem rápido. Muito bem. São dois finais. Só vou mostrar um. Primeiro final, saia por aquela porta. Segundo final, acenda esta bonfire. E a gente vai fazer exatamente isso. Vamos acender a bonfire. A gente acabou se acendendo, né? Beleza. 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 Isso aí. Acabou Dark Souls. Acabou a série. Espero que tenham gostado. Segunda-feira vai ficar livre. A gente tá pensando em fazer Dark Souls 2 e 3. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês preferem outro jogo. Outros jogos. E fica assim. Foi muito bom a série. Muito divertido o jogo, né? Só diversão. Só alegria. Nenhum momento de estresse. Dark Souls sensacional. Deixa seu like se gostou. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha na playlist. A gente tem a playlist completa aí deste jogo. Não jogando da melhor forma, mas da nossa forma especial. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar vendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.